Eu vou fazer a tag meu cabelo e quem me encaminhou essa tag foi a Rafa Passos do canal Rafa Passos Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês o link do canal dela e também da página dela do Instagram Por favor sigam ela porque é incrível, fala sobre cabelos cacheados, então aí quem gosta, por favor siga lá Falando em seguir, não se esqueçam de seguir nas minhas redes sociais que é tudo patineves E se você chegou aqui agora no canal, bem-vindo, é um canal que fala de beleza, cachos e maquiagem E já vai se inscrevendo aqui e não esquece de marcar no sininho pra receber notificação toda vez que entrar um vídeo novo Agora vamos direto pra tag meu cabelo A primeira pergunta da tag é qual o seu tipo de cabelo? Oleoso, misto, seco ou normal? O meu tipo de cabelo... Olha, eu acho que ele é... Normal? Misto? Aquelas que não sabem qual é o cabelo Não, é que assim, eu não tenho problema de... Desde que eu tô com meu cabelo natural Eu não tenho... Eu tô mexendo porque tá me irritando esse cabelo no olho Só isso Mas assim, desde que eu assumi meu cabelo natural Que eu não faço produto químico ali na raiz Eu tenho coloração, mas eu não faço alisamento, né? E eu também não faço escova nem chapinha Eu acho que isso melhorou porque eu não tenho caspa, não sofro com a raiz oleosa E eu cuido com muitos óleos aí de origem, né? Natural, óleo de coco e tudo mais Mas o meu cabelo, ele não é oleoso E talvez por tantos cuidados, ele também não seja seco Então eu considero meu cabelo normal Segunda pergunta da tag é Defina basicamente como é o seu cabelo natural Crespo, ondulado, liso, fino, grosso, armado, volumoso, pesado, ralinho, etc Eu considero meu cabelo, dessas alternativas que tem aqui, né? Ele é crespo Ao mesmo tempo, tem muita gente que pensa que o cabelo, quando ele é cacheado ou crespo Ele é um cabelo grosso Ele é um cabelo que nada acontece de ruim com ele, sabe? Que é um cabelo... Mas não, o meu cabelo, pelo menos, é muito fino Sabe? Assim, você toca nele e você sente que é um cabelo frágil Então, apesar do meu cabelo ser um tipo, cacheado, né? Um tipo, crespo aí Ele é um cabelo fino e volumoso Então, isso aí eu não tenho do que reclamar Ele tem bastante volume Pode ver que, né? Eu sou aqui, trabalhada no volume 3. Qual a cor natural do seu cabelo? O meu cabelo, gente A cor natural dele é essa daqui que vocês podem ver Na raiz do meu cabelo Ele é um castanho muito escuro Eu, honestamente, acho que meu cabelo é preto Preto, preto Da cor da minha sobrancelha Tem gente que diz que não existe cor de cabelo preto É castanho escuro Eu acho que meu cabelo é preto E eu vou dizer que meu cabelo é preto 4. Você tem algum tipo de química nos cabelos? Imagina! A química que eu tenho no meu cabelo Como vocês, obviamente, veem aí, né? É a coloração Eu tenho meu cabelo nesse tom de... E já tem vídeo falando da cor do meu cabelo aqui no canal Que é louro médio acinzentado É isso? É isso 5. O que você mais gosta nos seus cabelos? O que eu mais gosto no meu cabelo É hoje, né? É a versatilidade Eu acho que o meu cabelo... O cabelo cacheado, no caso, né? Você, se quiser estar com o cabelo liso Você vai lá, faz uma escova E se você tem o cabelo muito bem cuidado A escova vai ficar muito bonita Não vai ficar aquele cabelo quebradiço Ressecado, nada disso Vai ficar um cabelo bonito, sim E eu posso... Honestamente Eu posso fazer vários penteados Eu posso fazer muita coisa Que quando eu tinha o cabelo liso Não fazia Então, o que eu mais gosto no meu cabelo hoje É a versatilidade que os cachos me dão 6. Se como mágica pudesse fazer alguma modificação neles O que seria? O que seria? Ah, já sei Uma coisa que eu tenho E que até algumas meninas comentaram No último vídeo Da técnica lock de finalização Que se você não viu Eu vou deixar linkadinho Aqui embaixo E eu vou deixar aqui na bolinha também No nosso card Mas eu... Ali na finalização Aparece que eu tenho uma alopecia aqui na frente Então, eu já tô fazendo um tratamento pra isso Com dermatologista Mas se eu pudesse mudar alguma coisa no meu cabelo Seria essa alopecia Que na verdade ela vem, gente Desde quando eu tinha o cabelo liso, entendeu? Então, seria isso Que daí eu deixaria ele mais cheio E preenchido ali na frente Pergunta 7 Está planejando alguma mudança? Cortar, alongar, colorir, alisar? Sim Óbvio que eu não vou dizer qual mudança Mas... Já vou mudar Tá? Não... Eu tenho um bichinho Eu vou mudar com outro cabelo 8 Você acredita que existem cabelos naturalmente lindos? Ou acredita que é impossível exibir cabelos bonitos sem algum cuidado especial? Olha, gente Óbvio que existe cabelo naturalmente bonito A Gisele é a prova disso 9 Gosta de cuidar dos cabelos sozinha? Ou prefere deixá-los na mão de um profissional qualificado? Então, com cuidados assim de... Desde que eu tô com meu cabelo natural Eu só fui no salão pra mudar a cor E pra cortar Só Porque assim Quando eu tinha o cabelo alisado Era uma coisa Mas com o cabelo natural Eu aprendi a cuidar dos meus cabelos Então Eu aprendi a ver quando ele tá ressecado Eu aprendi a ver quando ele precisa de uma hidratação Quando ele precisa de óleos Enfim E eu faço cronograma capilar Desde quando eu fiz a minha transição E isso também tem vídeo aqui no canal Eu falando Então assim Eu cuido do meu cabelo em casa Enquanto tiver resultados positivos Eu vou continuar cuidando Mas assim Eu não me arrisco a mexer nessa questão aí De mudar cor E de corte Eu não me arrisco em casa Pergunta número 10 Já teve alguma decepção? Ou arrependeu de algo que fez? Ou fizeram em seu cabelo? Assim Eu acho que toda vez que eu corto o meu cabelo Não Agora com ele cacheado Mas toda vez que eu cortava o meu cabelo Eu me arrependia Porque eu falava pra cortar Dois dedos Tira só as pontas E cortava demais No caso é minha mãe Ela cortava o meu cabelo antes E Nunca me arrependesse Mas Ela sempre cortava mais do que eu pedia Não é tudo bem Passou Mas com o cabelo cacheado Eu honestamente Até agora não me arrependi Tá? Não me arrependi de nada Do que eu tenha feito Ou que tenham feito no meu cabelo Então E onze Já descobriu algum truque, técnica ou produto Que deixa seu cabelo melhor E não E não costuma abrir mão? Sim O que deixa meu cabelo incrível São óleos Principalmente O óleo de coco O meu cabelo Ele fica Incrível Sabe? Ele realmente assim Ele pega aquele óleo pra ele E ele faz milagres E doze Cabelo inspirador Cite uma ou mais famosas Que você se identifique Em relação ao cabelo E eu vou indicar duas Uma brasileira E uma gringa A gringa é a Casey Que eu acho o cabelo dela maravilhoso Eu vou deixar imagens dela aqui pra vocês verem E eu me inspiro muito no cabelo dela Eu acho que a gente tem uma estrutura de cabelo um pouco parecida E a brasileira é a Ana Lídia Que eu sou fã dela também Também acho que a gente tem aí o cabelo um pouco parecido Ela tem um pouquinho mais de 4A E ela mesma já falou isso em vídeo Mas eu acho que é um cabelo que tá incrível E eu acompanho a Ana Lídia Desde quando ela tinha ainda o cabelo na transição capilar E eu adoro Então era isso meninas Obrigada por assistirem a mais um vídeo do canal Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E me seguir em todas as redes sociais Que é tudo Pati Neves Se gostou do vídeo Não esqueça de dar aquele joinha pra ajudar no meu trabalho E até o próximo vídeo Um grande beijo E tchau Tchau